Boa tarde Alemanha, bom dia Brasil! Este é o canal... Boa tarde Alemanha, bom dia Brasil! Este é o canal da KitKat! Boa tarde Alemanha, bom dia Brasil! Este é o canal das Lindinhas! E vocês pediram... E a gente fez expectativas versus realidade! Sim, a gente colocou uma enquete lá no Instagram E pedimos para que vocês participassem desse vídeo Então a gente pegou um apanhado Do que vocês tinham como expectativa de como é viver na Alemanha Junto com as nossas expectativas antes de vir E fizemos esse vídeo para vocês Então vamos começar com o tema segurança Lindinha! Pois não, como era? Como era a expectativa em relação à segurança? Eu sempre vi muitos vídeos falando de como era você morar num país que você não tem que se preocupar com andar com o celular na mão, de estar andando com o celular na mão, no ônibus e tal... E a minha expectativa era tipo, mano, eu vou para um lugar que vai ser super tranquilo para andar com o meu celular e tal... E a minha expectativa era que ia ser muito, muito seguro mesmo, entendeu? E na realidade, como é que é? Na realidade, é exatamente como você esperava! Sim! Sim! Você pode andar tranquilamente, mexendo no celular Se você está perdido, mexe tipo no GPS, no celular E não tem problema, assim... Não se deixa enganar! Nenhum lugar é 100%! Então, óbvio, podem acontecer furtos, roubos... Mas em si, até que a gente já viu, é porque a gente segue a polícia da cidade, roubos mesmo, assalto, mão armada, assim... É muito difícil! Então, você não precisa estar constantemente com medo! Sim! Existem ocorrências, né? Que nem a gente já mostrou aqui, né? É normal! Aqui as pessoas não tem medo de chamar polícia, inclusive, é super comum! Sim! Mas... você não sente aquela apreensão de sair na rua, nós, principalmente mulheres, né? A gente, de noite, a gente consegue andar, você vê muita mulher andando na rua, mas é óbvio, tem que tomar cuidado, né? Dependendo do lugar, assim, sempre, né? Todo lugar no mundo tem isso, mas, realmente, é muito possível! Então, expectativa e realidade... Check! Vamos ao próximo tema, Nathalie! Regras! Quais eram as suas expectativas perante as regras e o cumprimento das regras pelos alemães? Eu achava que 100% das pessoas respeitavam as regras, quem não respeitava seria... Punido! Punido! Multado! Processado! Preso! E, Lindinha, qual é a realidade? A realidade é que a grande maioria das pessoas cumprem todas as regras! Sempre tem aquele ponto fora da curva, mas, aqui, a exceção são as pessoas que não cumprem as regras! É feio! Você vê que quando alguém, por exemplo, atravessa no sinal vermelho, as pessoas olham e, tipo, não aprovam! Às vezes, até xingam! Até xingam! Não aprovam! Não é uma atitude que é comum, né? Então, às vezes, a rua tá vazia, não tá passando nenhum carro, o sinal tá vermelho pro pedestre... Ninguém passa! Ninguém passa! Fica lá! A não ser que você vê que tá vindo um trem e a pessoa tá com muita pressa, aí acontece de atravessar fora da faixa... Sim! Mas são raras as vezes que a gente vê isso acontecer aqui! Então, a expectativa dessas realidades dessas é... Hum... Ah, eu diria que é sim, porque a maioria, né? Mas é que eu achei que 100% muito legal! Ah, então é! Então é... Hum... Mas tá! Mas é bem melhor do que em muito lugar! Sim! Agora, falando de transporte público, qual era a expectativa com relação ao transporte público? A minha expectativa era de ter um transporte público organizado, pontual, limpo, sem capraca! E... Eu acho que era essa a minha expectativa! Tipo... E como é que é a realidade? A realidade eu acho que é até melhor, porque sim, tem tudo isso que tava nas nossas expectativas, mas além disso tem muita opção! Então tem ônibus, Strasserbahn, que é o trem de superfície, e metrô! Sim! E assim, e pega a cidade basicamente inteira! A gente nunca teve um lugar que a gente falou, nossa, precisamos ir em tal lugar! Puta, a gente não consegue ir porque não tem transporte! Todos os lugares que a gente já precisou ir, a gente conseguiu ir ou de metrô, ou de tram, ou de ônibus, nem que tivesse que fazer umas moldeações no meio, umas caminhadas, mas assim, tipo, até de caminhadas no máximo, acho que era tipo, 12 minutos andando! E a cidade é toda plana, então caminhar assim não é um sacrifício muito grande! Mas, chega de spoiler, porque conforme a gente já colocou no nosso Instagram, próximo vídeo, transporte público! Sim! Vamos contar quantas vezes eu digo, sim! Mas então, transporte público, expectativa versus realidade, superou! Muito bom! Tanto que vai ser vídeo! Muito bem, muito bom! Vamos falar então agora sobre receptividade alemã, como são os alemães! O que você esperava dos alemães quando você falou, vou morar na Alemanha? Você achou que ia encontrar o quê aqui? Então, a gente já falou várias vezes sobre isso! Inclusive! Mas, a gente esperava que seria um povo super fechado, grosso, não quer ajudar ninguém, iria todo mundo se recusar a falar inglês, e é isso, tipo, cada um se vira! Essa era a nossa expectativa! Lindinho! Qual foi a realidade? A realidade é completamente o oposto disso! Pelo menos aqui, na nossa cidade, todos os alemães com quem a gente teve contato, não são muitos, mas existem, até de órgãos públicos, enfim, foram todos muito receptivos, muito simpáticos, muito solícitos, só não falou inglês com a gente quem realmente não sabia ou não podia, porque era algum órgão, alguma coisa assim que eles não podem falar. Porque, no geral, até quando as vezes a pessoa não fala o inglês, ela fala, ai, ai, mas começa a falar um alemão mais devagar, faz mais gênero, escreve, mostra a ponta, te leva no lugar, fala, não, é isso aqui! Então a gente já passou por ele em situações, né, que a pessoa foi muito solícita. Inclusive, em quesito de aceitação LGBTQIA+, a gente nunca passou por nenhum perrengue aqui, assim, nem na rua, ser xingada, ser xingada a gente não entende mesmo, mas, assim, pessoa olhando torto, nada, pelo contrário, a gente vê muita bandeira ensacada em lojas, tipo, em adesivo, nas mochilas das pessoas. E, assim, no dia a dia, né, não é que nem no Brasil, que isso muitas vezes acontece em junho na parada gay. Não, aqui é, tipo, você vai andando na rua, você vai vendo, uma bandeira gay ali, uma bandeira gay aqui. E teve até um caso curioso uma vez, que a gente tava no tram, e uma moça parou pra elogiar meu tênis, falou que meu tênis era muito lindo, meu tênis é o tênis que eu já... É, o tênis do meu casamento, do nosso casamento, que é um tênis branco com a bandeira gay. A menina parou no meio do tram pra falar que achou muito lindo, então... Aqui a expectativa, a realidade superou, assim, total, no nosso caso aqui, na nossa cidade, que muda, né, obviamente. Mas aí, vamos continuar falando de uma coisa bem alemã, bem típica, cerveja, pão, pretzel, vamos falar disso. A minha expectativa pra cerveja, pães, pretzel, era que, mano, aqui a cerveja ia ser bem melhor, assim, que ia ser uma coisa com muito mais sabor, muito mais acessível, com muito mais variedade. Qual que é a realidade disso, Nathalie? Então, a cerveja até a mais barata de mercado, ela é muito boa. Ela consegue ser melhor do que as que a gente tava acostumado a tomar no Brasil. Sim. Então, assim, e vamos colocar aí em quesito de valores, tipo, cervejas que você pega um engradado de 20 garrafas de meio litro, e você paga, tipo, 5 euros. 5 euros. Esse nível... 10 litros de cerveja, de um caso. Barato. Então... Sem contar que se você não quiser pegar um engradado desse de cervejas desse tipo, você consegue comprar por 30 centavos, uma garrafa de meio litro. Em relação a pães, pretzel, mercado, comida em geral, qual que era a sua expectativa, Nathalie? Eu tinha pensado em uma coisa com muita variedade, né? Principalmente de pão e etc. Eu achei que... É... Porque a gente sempre escutou falar muito do pão alemão. Das Brötz... das Brötz... das Brötz... das Brötz... das Brötz... das Brötz... Não, das Brötz não é o pão grande, das Brötz é o pão pequeno. Então, assim, muita variedade e que teria que nem os quiosquinhos de Mr. Pretzel no Brasil. Ah, e com açúcar e canela, né? Exatamente. E, Lindy, qual é a realidade? A realidade é que tem realmente bastante variedade de pão quando você vai no mercado ou até em padaria mesmo, tem bastante variedade de pão. E o pretzel, ele, na verdade, não tem tanto quanto no Brasil, quanto a gente imaginou que fosse ter. Sim. E aqui, pelo menos os que a gente viu, não tinha que nem lá com açúcar e canela. O que tem muito aqui é um pretzel com uma cobertura. cobertura, assim, né, que é tipo de queijo, então de presunto e queijo, de gergelim. Então é diferente, é bem diferente. Mas é gostoso também, é bem gostoso. Sim. E com relação ao mercado, a gente fez um vídeo já mostrando nossa primeira compra, já dando nossa percepção de como que foi. Isso, e mesmo depois de tantos meses, continua a mesma percepção, né? Então as coisas a gente realmente acha que é bem mais importante. Então, expectativa versus realidade. E agora, Nathalie, qual é o próximo tema? Burocracia. Todo mundo já ouviu falar da burocracia alemã. A gente já deve ter mencionado isso em alguns vídeos, não é possível, provavelmente a gente já falou. Mas me diga, quais eram as suas expectativas em relação à burocracia alemã? As minhas expectativas eram que seria complexo, mas que funcionaria. Tipo, tudo tem seu prazo, tudo funciona no seu prazo e é isso. Então assim, é aquela coisa que precisa de muito documento, mas que funciona. Índia, qual que é a realidade? A realidade é exatamente isso. E sim, eu ainda coloco um pouquinho mais de tempo aí no seu... Mas é porque tudo é feito com papel da nossa cidade. Não sei se em algum outro lugar da Alemanha, que às vezes é uma cidade mais moderna, seja diferente. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Inclusive se a sua cidade é do mesmo jeito, se as suas expectativas e realidades estão batendo com as nossas. Mas aqui é tudo muito analógico. Eles estão começando a introduzir a tecnologia em alguns processos meio que agora. Então é um processo devagar, demora. Mas é o que ela falou, demora mas funciona. Pelo menos tudo que a gente tem precisado, a gente tem conseguido. Vem uma carta cada duas semanas. Uma coisinha ou outra, desculpa. Uma coisinha ou outra que acontece é, sei lá. Cada prazo pra você receber uma carta é tipo, duas semanas. Eu ia falar duas meses, não. O prazo pra você receber uma resposta é tipo, duas semanas. O que muitas vezes acontece é, sei lá. Você espera duas semanas pra receber uma carta falando, não, mas tava faltando tal coisa. E aí você tem que mandar tipo, duas semanas. Se fosse uma coisa, sei lá, que fosse um formulário preenchido online, às vezes as coisas seriam muito mais fáceis. Mas funciona, então a expectativa e a realidade é que tá... bateu, né? Bateu, bateu. Bateu. Ah, você esperava? Eu achava que seria melhor. Você achava que seria melhor a burocracia? Menos trabalhosa. É. É. Então... Eu não tinha muita expectativa com relação a isso, mas então... E com relação a pontualidade, lindinha, qual que era a sua expectativa? A minha expectativa era chegar cedo é estar pontual, estar pontual é estar atrasado, estar atrasado é melhor que ir. Qual que é a realidade? A Natália fala isso pra mim sempre. Né, lindinha? Igual... Eu já ouvi muito isso. Do lado alemão da sua família? Não. Acho que não. Qual que é a realidade? Exatamente isso. Então se você chega atrasada pra algum... Alguma reunião, alguma coisa assim, você já fica tipo... Você tem que pedir um milhão de desculpas, sabe? A gente já ficou sabendo de gente que levou bronca. Então assim, até por exemplo, na nossa escola, se a gente chega atrasada, a gente tem que pagar, vamos dizer, uma multa, que assim, é uma prenda pra depois fazer um café com a turma e tal. Mas, por exemplo, na folha de ponto... Na folha de chamada, o professor anota se você chegou atrasado, se você sai mais cedo. Então é uma coisa que eles valorizam muito, é a pontualidade. Dificilmente você vai ver um alemão atrasado. Tipo, eles realmente... Você marcou com ele tal horário... Tal horário... Tal horário... Tal horário... E eles não... Que nem a gente, a gente tá acostumado, né? Vamos fazer festa... Ah, marca pras 15, pô, vai chegar umas 16, 17... Não faça isso aqui. Se a pessoa marcou com você as 16 horas, é as 16 horas. Exatamente. E aí, ponto. Então, sim. E agora, pra finalizar... Nossa última expectativa, lembrando que é em relação a nossa cidade. Sim, a nossa cidade. Não podemos generalizar a Alemanha como um tom. Nesta categoria... Não dá, porque é muito diferente. Ok. O inverno. O inverno alemão. Qual que era a sua expectativa pro inverno? Qual que era a nossa expectativa pro inverno alemão? Sim, justo. A nossa expectativa. Vai, começa você. Era que iria nevar horrores. Que a gente ia fazer boneco de neve. Patinar no gelo, ao ar livre. Não do ar. A gente trouxe, tipo, sobretudo. Roupa de esqui. A gente trouxe, assim, muita coisa. Que é fazer anjinho na neve. Bola de neve. Guerra de neve. A gente achou que fosse fazer menos 10. Menos 15. Menos 20. Que ia ser aquele negócio que pra andar na rua, a gente ia precisar comprar uma galocha. Entendeu? Por causa da neve. Exatamente. E qual que é a realidade, Nathalie? A gente... E essa realidade a gente só descobriu depois que a gente chegou, tá? Se a gente soubesse antes, a gente vai se vindo pra essa cidade brincadeira. Mentira. Mentira. A gente teria 25. Aqui, basicamente, não neva. Na cidade. Então, assim... Basicamente... Então, o máximo de frio que a gente já pegou foi, tipo... Menos 5. Menos 6. A sensação, ela vai mais pra baixo, mas... Mas... Nevou uma vez, oficialmente, né? Neve. Aquela neve mesmo, assim, bonitinha. Tipo... Nem de filme. Foi uma vez, mas foi, tipo, 5 minutos. É. Não fez o frio que a gente imaginava, assim. Não... Aquele frio, aquele inverno alemão que a gente vê, que todo mundo fala. Que existe. A gente sabe que existe. Mas... Não aqui. Não aqui no nosso espaço. Não aqui no nosso espaço. A gente comprou a segunda pele. Nem usou. A gente não usou a segunda pele. Nossa, é verdade. A gente não usou a segunda pele. A gente saia como? A gente saia com uma meia. Uma só. Não era nem tipo, ah, vou colocar 5 meias. Não. Uma meia. Calça jeans, normal. Ou calça de moletom. Uma camiseta. E um casaco. Às vezes, a gente colocava, assim, um sweater por baixo do casaco. Porque, né? Às vezes vai chegar em algum lugar. Você sempre tem que tirar esse casaco quando você chega em algum lugar. Então, você só usa o casaco, meu amor. Na rua. No transporte. Porque tem aquecedor. Então, tudo tem aquecedor. Mas aí, senão, você fica com muito calante. Às vezes, um sweaterzinho. Um cachecol, gorrinho e uma luma. É isso, pronto. Então, nossa expectativa do inverno. Versus a realidade, é. Então, conte pra gente nos comentários. Quais eram suas expectativas antes de vir pra cá? Quais são suas expectativas se você está vindo para cá? E quais são as suas realidades se você já mora aqui? Ou... É só isso. É só isso mesmo. Porque se você não mora aqui, você não tem nenhuma realidade ainda. Verdade. A realidade do seu... Da sua cidade. Às vezes. Então, deixe nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam. Se vocês têm outras expectativas, realidades. É... Curta esse vídeo. Sim! Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. Ative o sininho. Segue a gente no Instagram também, pra participar de vídeos como esse. Se deixe nos nossos inquéritos. As nossas ligas. As batalhas das lindinhas! As lindinhas! É isso, pessoal. Passa adiante... A palavra das lindinhas! As lindinhas! E não deixe de ver os próximos vídeos que a gente vai deixar por aqui em algum lugar. E... Até o próximo... Bisbalde! Descubração! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.